Por meio de uma operação policial, um homem que estava foragido da justiça paulista, ele foi preso na zona rural de Mantena. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio no Espírito Santo. A Alessandra Garcia tem detalhes dessa prisão aqui. Vai contar pra gente, né Alessandra? Ô Nico, de acordo com as informações da polícia, esse homem, ele tem 52 anos, ele estava foragido e ele seria de alta periculosidade, conforme essas informações aí da polícia. Ele, inclusive, estaria sob a mira da Polícia Federal. Contra esse homem pesa crimes como homicídio cometido na cidade, aliás, no estado do Espírito Santo. O homem, ele foi preso na casa dele, casa essa que ele estava residindo aí, fica na área rural do distrito de Limeira. E o tenente da Polícia Militar, o Matheus Silva Freitas, ele explicou detalhes aí dessa ocorrência. A gente vai ouvir o militar neste momento. Vamos lá. Os militares do tático móvel receberam informações, dando conta da existência de um mandado de prisão expedido em desavô de um indivíduo de alta periculosidade. Mandado desse expedido em razão da prática do crime de homicídio. Diante dos fatos, os militares se deslocaram até o possível endereço em que ele estava homiciado, logrando isso na prisão do indivíduo em condução para a delegacia da Polícia Civil em Governador Valadares. Ouvimos aí o tenente da Polícia Militar, o Matheus da Silva Freitas. De acordo com as informações, o homem, ele estava na sala dele, sentado lá na sala no momento da prisão. E agora ele já está sob o poder das autoridades. Ele foi encaminhado primeiramente para a delegacia da Polícia Civil, aqui de Governador Valadares. Nico, é com você. Obrigado, Alessandro. Obrigado. E está aí mais uma prova, né, de que comete um crime que muda de lugar, amiga para outro lugar. Está aberto o sistema, mais cedo ou mais tarde, tem que pagar pelo crime. É assim que funciona, né?